Viva a tua vida ou viva a minha também Cada um viva a sua vida com aquilo que tem Eu tenho a minha vida e muita vida para dar Só não viva a tua vida, viva a vida em teu lugar Eu dou um passo, mais um passo e um passo em frente Ponto a pé no fracasso porque eu sou valente Não olhem para o que eu faço, é para aquilo que sou Só preciso de um espaço para ver onde vou Eu vivo sim a minha vida, vivo por mim e pela família Eu vivo sim, eu vivo sim Eu vivo sim e de vontade Eu vivo por mim e pela verdade Eu vivo sim, eu vivo sim Eu vivo sim, eu vivo sim Eu vivo sim Eu vivo sim E de vontade Eu vivo por mim e pela verdade Eu vivo sim, eu vivo sim Eu vivo sim Eu vivo sim Eu vivo sim E de vontade Eu vivo sim Eu vivo sim Eu vivo sim E de vontade vivo por mim E pela verdade Eu vivo sim, eu vivo sim Eu vivo sim